É da Riva aqui do Dic, então brota aqui no Dic É da Riva aqui do Dic, então brota aqui no Dic É da Riva aqui do Dic Saque do YouTube, seu doido Esse aí é saque do YouTube, chegou a beijar o final É da Riva aqui do Dic Vem pro Dic do Vila É da Riva aqui do Dic Vale do Dic Vale do Dic É da Riva aqui do Dic Vale do Dic Vale do Dic É da Riva aqui do Dic Aí é saque do YouTube, deu um ritual é pra fazer uma letra convocada nada 46 É da Riva aqui do Dic Vem atrás com bala na cuna, a menina agora segura Coloca perto da sua boca e faz um favor, me desculpa Vem aqui no Dic 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 Dippin' that, dipin' that, dipin' that Vem aqui no Vale do Dic Aqui no Vale do Dic Vem aqui no Vale do Dic Vem pro Dic do Vila Llebre, fresh out the kgpe,ed now baby Fresh off the stage, pedo el'mão Fresh off my king, so like you weed, but ya know that you hate it Yeah you know no better Yeah you know no better É na Re, Vem aqui no Dic Vem pro Dic Vem pro Dic Vem pro Dic Vem pro Dic tudo bem Vem pro Dic E por que virar aqui, teu baby do que tu pensa? Baby do que tu pensa? E pra fazer uma letra convocada na... E saque do YouTube, beee! Seu boy, tá aí! E saque do YouTube, bebe! Vou avançar a operada! E ela logo pra tudo, a sua boca aí faz o favor e me chufar! E pra fazer uma letra convocada na... E na regra aqui do... E na regra aqui do... E aí a a